Música 23º Domingo do Tempo Comum, o Seguimento de Cristo No mês da Bíblia, intensificamos a leitura e a meditação da Palavra de Deus. Hoje, lemos o Seguimento de Jesus e suas exigências. Não é um caminho fácil, exige renúncia. No Livro da Sabedoria, capítulo 9, a oração de Salomão rezada pelos judeus ilumina sua fé no meio do mundo pagão em que viviam. A fé mostra que a verdadeira felicidade está em Deus. Na carta de Afilemon, Paulo, seguidor de Jesus, pede por Onésimo, escravo fugitivo, Afilemon, seu dono, para que o receba não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33, vemos o caminho do discípulo. Jesus está a caminho de Jerusalém, caminho de cruz e de morte. O povo atraído por Cristo o segue, mas ele não é um demagogo que faz promessas fáceis para atrair multidões. Ele sabe que entre eles há bons que seguem a sua palavra e o buscam lealmente. Há curiosos que buscam novidades. Há interesseiros que procuram glória e fama. Há inimigos que esperam uma ocasião para acusá-lo e condená-lo. Sem medo de perder adeptos, Jesus aponta três condições para segui-lo. Primeiro, desapego afetivo. Ao falar, odiar pai, mãe e até a própria vida, Jesus não fala para rejeitar os sagrados laços familiares, mas para priorizar os valores do reino. Segundo, disponibilidade em carregar a cruz. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Cruz é a imagem que sintetiza a vida de Cristo. O discípulo é chamado a imitar o mestre. Terceiro, renúncia aos bens materiais. Viver para os bens materiais não dá espaço para Deus, nem a partilha e solidariedade para com os irmãos. O discípulo renuncia ao que tem. Seguir o mestre não é atitude passageira do entusiasmo. É decisão madura e coerente até o fim. Duas parábolas o ilustram. Construir uma torre e fazer uma guerra. É preciso planejar a sua vida cristã e vivê-la a cada dia. O povo não deve se deixar levar pelo entusiasmo, mas calcular bem, se está em condições de perseverar. O seguimento de Cristo é aceitar Jesus e sua cruz. Não é o caminho fácil onde cabe tudo. Pastoral não é facilitar tudo. Ela tem exigências. A maioria do povo se diz cristão, seguidor de Cristo, nos sacramentos, nos valores de Deus e da fé, mas a vivência cristã deixa a desejar. Ao ver a igreja lotada, vem a pergunta, o que leva as pessoas à igreja? Participam de festas, procissões, romarias, mas estão conscientes do que a fé cristã exige? O evangelho de hoje, o que diz? Cristo está mais interessado no número ou na qualidade? Há dois tipos de religião. As religiões que são reveladas, como a Bíblia, em que Deus se revela e nós aceitamos o que Ele nos propõe. E as religiões criadas, inventadas pelos homens para satisfazer a seu modo de pensar e de agir. Qual religião realiza o plano de Deus? Uma religião mais fácil, atraente e menos fiel à proposta de Cristo? Ou uma religião de verdadeiros discípulos de Cristo que aceitam o seu caminho duro e exigente? Isto é o que o evangelho de hoje nos propõe. Ao iniciar o mês da Bíblia, damos graças a Deus por sua palavra de vida, por ter inspirado os escritores sagrados e por ungir e guiar os que anunciam o evangelho em nossos dias. A nós cabe acolher a palavra e vivê-la dia a dia. Valorizemos a palavra de Deus, dedicando-lhe um tempo especial dentro do nosso dia para a leitura orante da Bíblia. Deus abençoe todos os que nos acompanham. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.